Música Chegada da equipe do Rio Claro Betinho Ele vai pra cima da marcação, pega a pinta Que boa, boa O Rodrigues Quatro minutos pro encerramento Que sextaça, que enterrada dele no Paulo Schoyer Tem jogo A Duco, o Mogi todo o Lessa, o Wesley também vem fazendo uma grande partida Mas outro nome que tá muito bem Matias Matias sensacional, é um show do Mogi na noite de hoje Mãozinha sensacional em uma das rebondanks mais lindas da história do NBB Se liga no que ele fez, bola de três do Pedro Olha o Mãozinha Nossa, de costas O Mario Botanque espetacular Desse garoto Que é um espetáculo Espetáculo Quarenta a vinte e nove Aí o Jonathan de longe Oooooooool Goooooool Pra três pontos lá dentro O Jonathan Que que é isso Sensacional Joga pra cima Levanta Not like this Make it drop Like Mãozinha 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 Mãozinha